Salve galera, tudo beleza? Diego BR Gamer começando mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô num mapa muito legal que se chama Os Desastres, sobreviva sobre os desastres, sei lá como é o nome desse mapa Mas esse mapa é basicamente assim Eu tenho que sobreviver aos desastres, né? Tipo meteoro, gigante zombie, essas coisas E a gente tem 15 minutos pra arrumar um lugar bom pra se esconder Então, vamos lá começar e eu vou ficar aqui Ok, aqui é um bom lugar eu acho, com a minha tortinha na mão Que que é isso? Eu não consegui ler, tá galera? Porque meu inglês é meio que bem ruim E eu não sei o que que tá rolando Eita, as paredes tão se fechando galera Não, eu tenho que sobreviver Ah não, morri Ah droga galera Eu acho que eu fui o único que morri É, pelo jeito eu fui o único que morri galera Todos sobreviveram Eu morri Eu morri Não Eu fui o único que morri galera Tá Eu tenho bastante pontos aqui E eu quero comprar alguma coisa Alguma coisa útil Build by Build by Ok Ok, não sei o que que é isso Eu quero um skate Pra mim Pra mim skate Tá no skate Oh Para Tchau Eita Tá explodindo alguma coisa ali galera Eu vi Estava explodindo Oh 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 Sobrevivi Galera Aqui é um cemitério né Vocês podem perceber que é um cemitério Oh 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 Bomber Eita galera Eu acho que eu já tenho que descer daqui hein Acho que é bomba né Bomber Pelo jeito É galera É bomba É bomba Eu não quero Bomba Ah não Vai Anda pra frente Anda Vem pra cá Agora vai Foge das bombas E uma bomba Tá atrás de mim Ainda bem Mas ok Elas tão por lá As bombinhas Todo matando os caras ali Então Me deixa em paz Bomba Ok Eu quero sair muito Eu quero muito sair desse skate Só que eu não estou conseguindo Porque é só no PC né Ih Tá avalanche Eu odeio avalanche Oh Oh god Oh god Oh god Acabou a avalanche? Tudo parou galera Tudo parou Ok Sobrevivemos Sobrevivemos A avalanche Pelo menos né Sobrevivemos Ae Sobrevivemos A avalanche Vamos lá Vamos lá A gente tem 10 minutinhos Para escapar Aff mano Eu odeio quando chega mensagem No meio do vídeo Press 3 button É o que? Acho que tem Encontrar o botão Eita O que aconteceu? Eu morri Ok Eu morri Tudo bem Vamos comprar alguma coisa aqui Que pode ser útil Porque aquelas coisas que eu comprei Não era nada útil Ok Vai A gente tem poucos minutos Ok 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 Deixa eu ver Ó Dá pra gente comprar É Basicamente nada útil né Ah não Ah não Ah não Eu tenho que entrar numa casa rápido Vai Subir em algum lugar Rápido 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 Muito rápido Os que ficam sem nome Tipo sem skin Sem nada Só com aquele boné E com coisa Estão do mal né E eles vão Ir atrás de nós Então a gente tem que escapar Ai tem um ali Tem um ali Ele vai ficar batendo na gente E matando a gente Não Sobrevivi Sobrevivi Um cara Me bateu Mas Ok Ok Agora a gente Estamos num lugar Bem legal né Vocês podem perceber Que é um lugar Ah não De novo Eu não quero skate Não Não dá pra me comprar nada Oh meu Deus Eu estou tampando a passagem Ai saí Eu vou querer uma coca cola mesmo Porque ela vai ajudar bastante a gente Ah não Eu peguei dois kits Dá pra mim Dá pra mim pegar isto É não dá Mas dá pra pegar isto Isto eu vou precisar Isto Olha O que que isso pode fazer Um pulo Dá um pulo E isso pode ser bastante útil Pra gente né Vamos lá Vocês podem perceber né Que eu mudei minha skin né Achei meia chata aquela Aí eu coloquei essa Eita Gigante zombie Gigante zombie galera Eu odeio gigante zombie Que ele cai em cima de você Olha Ele já nasceu caindo Eu acho que é gigante zombie Noob Porque ele só cai Ah eu vou confessar Eu também sou noob No Roblox Que eu Não jogo muito né Não Eu jogo Só que eu não sei muita coisa Eu tenho skate Eu não quero skate Jogo os skate fora Não 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 Sobrevim 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 Jogo os dois skate aqui Isso Eu não quero vocês skates Logo logo Eu vou poder comprar Aquele lá Eita Vai Agora eu já tenho que ficar aqui ó Aqui Pra me proteger Porque É presente explosivo galera E a situação ali ó Ai não Ai 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 Eita Explodiu Não Não O que pode acontecer Eu tenho que sobreviver E eu vou sobreviver Eu tenho certeza disso Eu tenho que sobreviver Sobreviver Olha meu nome ali Diego Santos Ferreira Acho que é assim O que é meu nome Eu não sei meu próprio nome É Boice Boica Boice Ok 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 O que é isso Agora eu tenho a de velocidade Galera Vai ajudar Velocidade pra fugir Eita É uma batata quente Ok Ok né galera É uma batata quente Isso daqui Pode botar 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 Eu tenho que tomar cuidado Pra eu não pegar esses skates Que é muito chato Ae Sobrevivi galera Sobrevivemos Então ó Só pega rampinho aqui Não é maluco Black Holly O que é isso Ai não Buraco Buraco negro Buraco negro Buraco negro Galera Buraco negro Não 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 Ah mano Acho que ninguém vai sobreviver Olha aí mano Me puxou galera Vai Sai daqui Nossa é muito forte cara Sugou tudo Caraca Ok 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 Vamos Encontrar as coisas né Que a gente tem poucos segundas Vamos Black Holly de novo Não 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 Ah Então quando for Black Holly Eu já vou saber Que é isso Não Eu quero descer Eu quero descer Não Não quero ficar morrendo Toda hora Pra esse Black Holly Não Dá pra descer Vai Pisa em tudo Olha Olha Ai Aí O Black Holly É o único Que eu não consegui sobreviver Não Tem mais alguns né Tem mais alguns Eu tenho certeza Nossa Ghosts Ah não Fantasmas Galera Fantasmas Não é o meu forte Pega Vai Ah não Ele me empurrou Não quero Eu quero ficar com velocidade Isso Velocidade é útil É muito útil Vai Pula Pula Ué galera Ele não quer pular Não 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 Ah mano Morro 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 Me deixava eu pular Deixa eu pular Ok ok Estamos no mundo doce Galera Eu tenho vários minutos Segundos Segundos Para né Para nós conseguir Arrumar Nossa Tomou gripado Mano Isso incomoda Incomoda Caramba Vai Deixa eu pegar Aí Era essas duas coisas Que eu queria Mas É Ainda não dá para comprar mais nada Ainda bem Ok 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 Ué Por que ela não está pulando galera Não Não está pulando Só essa Está funcionando Ok Ele corre rápido Ok 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 Vamos lá Agora está Oxe galera Está bugado Esse daqui Está bugado Só pode Está bugado Bugado Acid Eita galera A gente tem que subir o mais rápido possível O mais rápido Agora é ácido Ácido Queima Galera Vai Se eu não me engano É isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eita galera Quebraram uma parte aqui Que não dá mais para passar Ok Vamos ver as mensagens Que eles mandaram Não Eu não vou ver as mensagens Ok 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 Temos poucos segundinhos Gigantes Snowmen Ixi Gigante Boneco de neve Gigante boneco de neve Ele está solto Eita galera Estou com medo de soltar Que caí Olha lá Que legal Não Eu caí E agora Como é que eu vai Como eu vou voltar Aqui Aqui Bora lá Bora lá Galera Vocês podem perceber Que o nosso mapa É de um piquenique Né Então isso é bem legal Até Ai Não Tenho que ir para um lugar Seguro Galera Lugar seguro Seguro Ai 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 Nós temos só dois minutinhos De vídeo Galera Rain Noobs Ah Pelo menos vai ser noob Né galera Ok Os noobs vão começar A bater na gente Não Caiu o noob do meu lado Não Eles não podem me matar Eles não podem Eles não podem O noob me matou Como ele me matou Ok Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve E Falou Fui 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 Fui